O mundo está em constante movimento e hoje existem mais perguntas do que respostas. Mais possibilidades do que certezas. Mais perspectivas do que convicções. Encontrar soluções não é mais sobre resolver problemas sozinho. É sobre lidar juntos com os novos desafios. A ArcelorMittal é movida por transformar oportunidades em ação. E por transformar o aço em oportunidade. Entender novas formas de morar. Impulsionar novas formas de se locomover. Promover a capacitação profissional. Desenvolver novas alternativas de geração de energia. Fortalecer a autonomia das comunidades. Otimizar os resultados do negócio. Estimular a inovação aberta. Contribuir para um planeta mais sustentável. Juntos em ação. Fazemos a liga entre a nossa expertise. E as oportunidades de uma vida melhor. Entre o nosso time e todos aqueles com quem interagimos. Entre o nosso negócio e o mundo. Porque buscar soluções sozinho é ficar parado. E lidar com oportunidades em conjunto é ação. Juntos em ação. Juntos em criação. Juntos em colaboração. Juntos em inovação. Juntos em transformação. Juntos em formação. Juntos em ação. AcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.